Goiânia já teve 238 leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid. 83% estiveram ocupados, um percentual muito perigoso para o sistema de saúde. Agora, o município tem 222 leitos e apenas metade está ocupada. As vagas de enfermaria também foram reduzidas de 240 para 209 e mais de 100 estão desocupadas. Nós estamos com um grande número diário, mas com uma tendência de redução. Essa tendência de redução é um dado importante porque significa que as medidas que estão sendo propostas pela Secretaria têm surtido efeito, mas que a população nesse momento não pode baixar a guarda, principalmente nas medidas de distanciamento social e demais medidas de precaução e controle da doença. Há mais vagas em hospitais porque tem menos pacientes com a covid-19. Tem menos gente também precisando de internação em Aparecida. Os leitos de enfermaria estão 60% ocupados ainda, mas os de UTI caíram para menos de 44%. Nós adotamos algumas frentes de trabalho, que foi testar o maior número de pessoas da população, então ampliamos com drive-thrus e unidades espalhadas por toda a cidade. Então a gente consegue identificar precocemente quais são os pacientes que estão positivos para a covid-19 e assim nós conseguimos já isolar esses pacientes. Nós temos o monitoramento pela telemedicina de todos esses casos ativos. Segundo especialistas e autoridades de saúde, a redução de internações e mortes por covid-19 deve ser vista com muita cautela. Neste momento, enquanto você assiste a esta reportagem, há centenas de pessoas internadas em Goiânia e em Aparecida, algumas em estado muito grave. Apenas de ontem para hoje, a covid matou 19 pessoas em Goiânia e 3 em Aparecida. Apenas de ontem para hoje, a covid-19 e 4 em Aparecida.